Loja nova? Loja nova, aqui no Multilet da Água Branca, Best Company. Olha, é loja da fábrica, tá legal? E você pode pagar qualquer compra com cheque direto pra? 30 dias. 30 dias? Direto, direto, qualquer peça. 30 dias, chequinho direto? Direto. Cartão de crédito, qual que você aceita, Cris? A Max, só não aceito o Visa, o outro qualquer um. Tá legal, olha. E tem a semana do 18? Tem a semana do 18. Qualquer peça é 18 reais? 18 reais. Deixa eu mostrar pra você alguns exemplos, né, Cris? Vamos lá. Vem pra cá, ó, vamos começar desse lado aqui. Calça tem de gurgurão, né, várias cores. O que mais? Essa aqui não é gurgurão, essa é cintura baixa, né? Isso, essa é cintura baixa, de lycra, tem a de fio, com fio importado também. Tem as bordadinhas que são larguinhas, tudo do P.L.GG, vale a pena. 18 reais. 18 reais. Aqui. Moletom, cinza, branco, qualquer calça de moletom, 18 reais. 18 reais também, legal. Agora aqui, Cris, essa é bonita. Os coletes. Os coletes. 18 reais. Bem largo, gostoso esse. Isso. 18 reais. Aí você leva uma saia pra fazer o conjunto. Isso, dá pra fazer o conjunto por 18 reais. 18, 18, 36 reais você tem o conjunto. Um belo conjunto. Chequinho direto. 30 dias direto. Legal. Aqui, esse fio de ouro tem garantia, porque é importado. Dois anos de garantia, dois anos. Pode lavar. Aqui qualquer peça é 18? Qualquer peça. Túnica, né? Túnica, corte talhando, 18 reais. Olha, com botão. Isso. Olha esse botão que bonito. Olha esse botão que bonito também. Pode ser, né, Cris? Isso. É legal. Olha, mais aqui, essa. E essa última aqui, o que que é? Essa daqui é flanelada, é importada. Com gola. 18 reais. 18 reais. Isso. Camisetas. Qualquer uma, 18 reais. 18 reais. Isso. Vários bordados. Tem de suedine. Dá pra aproveitar, Paulo. Legal. Endereço. São vários endereços. Bom, vamos começar com essa aqui, que é a nova. Isso. Multilete da Água Branca. Avenida Francisco Matarazzo. Escuta. Matarazzo. 370, loja 214. De terça a domingo, das 10 até as 21 horas. Aí tem na Rua Chilling. Tem na Rua Chilling, que é loja de rua. Essa não abre ao domingo. Agora, durante a semana, das 9 às 6, direto. E no SP Marketing? No SP Marketing, horário de shopping, inclusive aos domingos, do meio-dia às 18. Um telefone para a informação, Cris. 8310732. Best Company. Vem. Vem.